olá meus amigos hoje é dia de degustação então eu separei para vocês aqui já que no último vídeo que eu postei que foi durante um evento eu falei muito de vinho rosé porque a gente experimentou lá um brut rosé eu separei aqui um vinho rosé bem diferente para vocês conhecerem é esse aqui o habitat ana da vinícola quinta dom bonifácio bom esse vinho vocês podem ver que ele tem uma coloração muito bonita e bem marcante ele é um vinho feito com as uvas cirrá e merlot sim o cirrá ele também é produzido aqui no estado aqui no Rio Grande do Sul essa vinícola de Caxias do Sul e essa é uma das poucas vinícolas que produzem essa uva mas o seu cirrá ela tem um cirrá tinto também um habitat cirrá tinto que também é muito bom muito gostoso eles produzem muito bem essa uva porque a quinta dom bonifácio ela está numa região diferente de Caxias Caxias do Sul tem poucas vinícolas e ela está praticamente sozinha lá em Galópolis é um local bem industrial e é um terroir bem diferenciado e a cirrá conseguiu se adaptar muito bem lá essa linha habitat vocês podem ver que tem um passarinho ali também então essa linha ela pretende expressar ao máximo todo o potencial da região onde a vinícola está localizada o nome é Ana porque Ana era o nome da matriarca da família tinha uma personalidade bem marcante e assim eles pretendem passar toda essa personalidade dela para o vinho vamos abrir aqui ele é de rosca tá gente tá aqui a rosca muita gente tem um certo preconceito a vinho de rosca geralmente são vinhos mais simples e não isso não quer dizer pelo contrário tem lugares é muito cultural tem lugares como na Austrália e na Nova Zelândia que tem praticamente toda a sua produção por screw cap que é a rosca então não quer dizer isso não significa não é sinônimo de qualidade ou não muitas vezes colocam aqui no Brasil na América do Sul Brasil fazem os vinhos brancos e rosês pelo screw cap que são de consumo mais rápido e os tintos de mais guarda com a com a rolha mas enfim é uma questão bem cultural realmente porque a rolha tem o seu charme as pessoas gostam mas hoje já existem estudos inclusive que dizem que os vinhos evoluem também com então essa tampa screw cap também evolui claro mais devagar do que a rolha mas eles também são capazes de evoluir e sem o risco de daqui a pouco acontecer alguma coisa passar então não tem o risco a grande vantagem é como essa é a que no screw cap não tem risco de oxidação ela vai manter ali bem fechadinho bom então vamos abrir uma outra dica que eu vou dar aqui para vocês nesses vinhos de rosca geralmente a gente vai abrir aqui né aqui por cima a grande dica que é super simples é abrir aqui por baixo que facilita muito a nossa vida bem rapidinho e aí depois finaliza de abrir por cima e aqui está ele vamos pegar nossa tacinha então gente a gente consegue aqui ver ele ele tem uma coloração muito bonita ele é um rosa mais avermelhado mas isso se deve principalmente ao cirrar e ao próprio melô que também é uma cor mais escura então a combinação dessas duas uvas a gente espera realmente que tenha essa coloração um pouco mais vermelha é um rosê o vinho é rosê porque ele passa um tempo em contato com as cascas de uva para dar essa coloração no aroma a gente nota muito frambuesa está bem marcante aqui a frambuesa muito gostoso ele também lembra um toque de floral e tem um toque cítrico aqui mas um cítrico de frutos vermelhos mesmo bem interessante olha o aroma dele realmente é muito gostoso em boca ele tem uma ótima acidez ele faz salivar que é o esperado para um vinho rosê ele também a gente segue sentindo essas frutas em boca o morango é acerola eu estava tentando lembrar da palavra acerola a gente sente bem um gosto de acerola bem marcante que é justamente o objetivo a Ana que é quem dá o nome ao vinho ela é uma senhora de 93 anos com muita personalidade esse vinho transparece isso transparece toda essa personalidade ele é muito gostoso ele fica em boca olha por um bom tempo eu ainda estou sentindo ele ele tem um retro gosto bem longo é muito fresco ideal para o verão isso aqui no final de semana gente maravilhoso já comprem hoje já garantam para o final de semana maravilhoso ele está lá no nosso site eu vou deixar aqui para vocês o link aproveitem lá realmente muito gostoso olha vale a pena rosês em geral eles são como eu falei no outro vídeo eles são bem coringas esse aqui ele vai muito bem com uma salada pode ter até algo com um pouco mais marcante um presunto parma vai ficar bom com ele com camarão com certeza vai ficar espetacular ou mesmo na beira da praia com batata frita vai bem a acidez deles vai bem sempre com um salgadinho e uma gordura por isso que batata frita cai bem com esse tipo de vinho ele é um vinho despretencioso mas claro como ele tem bastante personalidade se você for fazer um prato com ele mesmo um prato mais elaborado com camarões com queijo até com molho vermelho ele fica bem também ele passa bem por muitos tipos de pratos diferentes claro ele não vai combinar com uma carne muito gordurosa isso aí muito pesado e muito gordurosa realmente não vai ficar bom o ideal são as carnes brancas aves peixes e porco vai ficar muito bem com ele também queijos pode ser um queijo um pouquinho mais estruturado também vai ficar legal com ele só o gorgonzola que eu não recomendo muito o gorgonzola acho que fica muito melhor com sovião blanco com vinho bem branco mesmo como o rosê tem em taninos eu não gosto muito dessa combinação acho que não fica tão legal mas com queijos médios até com brie por conta desse sabor esse aroma de frutas vermelhas o brie acaba casando também então também aí uma dica um brie com camarões delícia de jantar então se você gostou desse vídeo compartilhe aqui acompanhe nosso canal se inscreva no canal toque o sininho muito obrigada e até o próximo vinho tchau 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 tchau